A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Té tu não ouves Vai ser agora Escuta vinho Escuta vinho Agora vai a ligar Não vai a tardar a ligar Vai a ligar Isabela Não vai a ligar Não vai a ligar Não vai a ligar E assim no fundo o resto Ai homem Agora caiu-se-me na cabeleira Atiram-me com a cabeleira Agora foguei Agora quedei Olha não liga Então já sei o que vou fazer Vão-me atirar mesmo do mundo Tire-me e acabou-se o sentido Pronto Mas vou deixar algo escrevido E vou deixar assim escrevido Por não me tenhas deixado de comprar o trator Fiz esta desgrácia Antes de me ir para aqui Estou a recolher o correio Deixa-te a ver Já querendo um papel para eu escrever Nele a querer Este é-me louco aqui este Santa Casa da Misericórdia de Lisboa Santa Casa da Misericórdia de Lisboa Para a senhora Emílio Pique Este tem que ler grave Deixa-me ver o que tirem estes Deve ser para pagar algo Já estamos acostumbrados Deixa-me ver Deixa-me ver A ver se agora leio este a falar grave Vou A excelentíssimo Senhor Emílio Pique A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa Tenha a honra de o informar Que foi contemplado 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 e eu Com a loteria Do São Martinho Venha a Lisboa Reclamar O seu Valor O seu Valor Lutarí Lutarí do São Martinho Não dirás como tu com a loteria do São Martinho Eu se comprei a rifa Não dirás como tu com a loteria do São Martinho Já vou comprar uma cabeleira nuvem e um trato novo Tu com a loteria do São Martinho Tu com a loteria do São Martinho Tu, tu compra lu...